Oi gente, vocês sabiam que a galinha quando está chocando, ela costuma perder peso durante o choco? Ela evita sair do ninho, nos primeiros dias ela sai mais, mas depois conforme o tempo vai passando, ela evita sair do ninho. E você sabe como fazer para ela não emagrecer, mesmo que ela não saia do ninho para comer? Porque afinal de contas são 21 dias comendo menos, né? Você imagina então quando os ovos começam a trincar, que ela sabe que já vão começar a nascer os pintinhos, aí que ela não sai mesmo do ninho. Aí se você deixar ela por conta própria, ela vai sair desse choco bem magra. Aí fica mais fácil de juntar pioio, pioi no corpo da galinha, porque a baixa imunidade faz surgir esse pioio. Tem um vizinho aqui que já até perdeu galinhas no choco, que acabou perdendo toda a ninhada, todos os ovos, por conta da galinha ficar tão cheia de pioio, que ficou anêmica. Olha gente, para que isso não aconteça, de ela ficar passando fome no ninho? Minha mãe às vezes falava assim, quando a gente falava assim, ah, eu já acostumei fazer tal coisa. Aí ela falava, acostume, mata galinha no choco. Porque ela disse que já teve caso, quando ela criava galinha, de galinha ficar, acostumar tanto ficar no ninho chocando, que depois ela não queria sair do ninho. Então acabava morrendo de fome. Mas isso aqui é para um outro vídeo que eu vou falar para vocês, como que faz para acabar com os pioioinhos. E olha aqui como que eu faço para a galinha não emagrecer durante o choco. Enquanto ela está chocando, como eu já disse, nem sempre ela desce do ninho para comer. Então se você fizer isso aqui, ela vai manter alimentada, vai manter equilibrado o peso. Ela não vai perder peso enquanto ela está chocando. Se você não tiver tempo de fazer isso aqui, ficar dando na mão, claro, porque isso aqui dá uma acalmada na galinha. E faz com que quando ela tirar os pintinhos, se você for criar os pintinhos com ela, ela ficar mais próxima de você. Ela vai defender os pintinhos, mas não de você. Aí se você não tiver tempo, você põe uma vasilhinha aqui, ó, e deixa assim. A vasilhinha aqui, que ela vai se alimentar sozinha aí. Vamos ver se ela vai comer. Olha lá o que eu disse para você. Ontem o pintinho estava nascendo, então eu trouxe comida e ela não quis comer nem aqui no ninho. Aí eu tive que tirar ela e colocar no chão para ela poder comer. Agora essa daqui, ela é mansinha assim, mas só que para comer na mão, ela já é meia sistemática. A gente oferece, oferece, mas ela não tem aquele hábito de comer na mão. Às vezes ela desce de manhã, às vezes ela desce no meio do dia e desce à tarde novamente. Então eu não me preocupo de ficar alimentando ela na mão. Agora essa daqui, não. E olha, deixa eu ver se o mocinho está aqui. Cadê, Fih? Cadê você? Ele fica bem lá atrás. Ó, ele fica bem lá atrás e bem enfiado embaixo da asa da galinha. Olha ele aqui, ó. É aquele que eu fiz o vídeo mostrando ele saindo o ovo. E olha outro aqui, ó. Outro ovo que já está trincado aqui para o pintinho nascer. Deixa eu sair para ela comer. E depois eu coloco aqui também uma vasilha com água aqui do lado. É que agora eu não trouxe, mas eu coloco todos os dias. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.